Bom dia aos amigos do canal Recanto Galo Doido. Rolou na internet aí uma fusão entre os gols do Messi agora contra a Bolívia, o primeiro gol dele na seleção da Argentina pelas eliminatórias, comparando com o gol do Dátulo naquele jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que ocorreu logo após o Galo virar aquela partida sensacional contra o Flamengo também na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil 2014. A meu ver não tem nem comparação, o gol do Dátulo foi infinitamente melhor, mas eu vou postar aí, gostaria que vocês observassem e colocassem nos comentários qual você achou mais bonito. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço, dois dias.